Agora eu tô aqui pra saber Se tem algum remédio pra você não me esquecer Baby, seu medo tá mal Esquece o que passou e me tira desse hospital Escreve aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí, doutor E manda essa... Tchau Tchau